A galáxia de Andrômeda é uma galáxia espiral localizada a cerca de 2,54 milhões de anos-luz de distância da Terra, na direção da constelação de Andrômeda. É a galáxia espiral mais próxima da Via Láctea e seu nome é derivado da constelação onde está situada, que, por sua vez, tem um nome derivado da princesa mitológica Andrômeda. É a maior galáxia do grupo local, que também contém a Via Láctea, a Galáxia do Triângulo e aproximadamente 30 outras menores. Sua população estelar atinge aproximadamente 1 trilhão de estrelas enquanto a Via Láctea conta com algo entre 200 a 400 bilhões de estrelas. Descoberta e visualização Visível no céu noturno sob razoáveis condições de observação, a galáxia era conhecida como a Pequena Nuvem, para o astrônomo persa Abd al-Hama al-Sufi, que a descreveu em seu livro. Livro de Estrelas Fixas Deve ter sido observada e conhecida pelos astrônomos persas em Sfar, mesmo antes do ano de 905. Segundo Richard Inclay Allen, em seu livro Starnamis, Der Lorien de Mianen, a galáxia de Andrômeda já havia sido registrada em uma carta estelar holandesa de 1500. O astrônomo francês Charles Messier, que o catalogou em 3 de agosto de 1764 como sua trigésima primeira entrada, Messier 31, atribuiu erroneamente a descoberta da galáxia a Simon Marius, que foi o primeiro a visualizar o objeto por meio de um telescópio em 1612. Giovanni Battista Odierna, sem conhecer os trabalhos de Al-Sufi e Marius, redescobriu independentemente a galáxia antes de 1654. Edmund Halley, no seu Tratado sobre Nebulosas, em 1716, acredita a descoberta da galáxia ao francês Ismael Guglialdus, que havia observado-a em 1661. Contudo, o próprio Guglialdus havia declarado que o objeto havia sido visto pelo menos 150 anos antes, por volta de 1500. Características Além da Via Láctea, é a galáxia mais estudada. Possibilita o estudo das características de uma galáxia que também são encontradas na Via Láctea, como a estrutura espiral, aglomerados abertos e globulares, matéria interestelar, nebulosas planetárias, remanescentes de supernova, núcleo galáctico, galáxia satélite, entre outros, mas que não podem ser estudadas devido à grande presença de poeira interestelar em nossa galáxia. Suas duas galáxias satélite, Messier 32 e Messier 110, são visíveis em binóculos. Messier foi o primeiro a criar um esboço contendo as três galáxias e estas, além de outras oito galáxias anãs, formam um pequeno e o mais brilhante aglomerado de galáxias do grupo local, um grupo de 54 galáxias gravitacionalmente ligadas independentemente do restante do universo, ao qual pertence a Via Láctea. Existe uma notável interação entre Messier 32 e sua galáxia principal, Andrômeda. A galáxia elíptica causa uma grande perturbação na estrutura espiral de Andrômeda. Os braços de hidrogênio não anisado estão deslocados cerca de 4 mil anos-luz dos braços de estrelas e não pode ser seguida continuamente na área mais próxima ao seu braço vizinho menor. Simulações computadorizadas mostram que as perturbações podem ser modelados a partir de um encontro recente com a massa de estrelas de M32. Provavelmente, a galáxia satélite também tem sequelas desse encontro, perdendo muito de suas estrelas que estão agora espalhadas pelo halo galáctico de Andrômeda. O mais brilhante aglomerado globular de Andrômeda, G1, também é o aglomerado globular mais brilhante de todo o grupo local, tendo uma magnitude aparente de 13,72, mais brilhante do que o aglomerado globular mais brilhante de nossa galáxia, o Megacentauri. Pode ser visto com telescópios amadores com aberturas superiores a 10 polegadas. Existem outros aglomerados globulares de Andrômeda que podem ser vistos com grandes telescópios amadores, mas 435 aglomerados globulares podem ser vistos em Andrômeda com telescópios profissionais, segundo Pauline Barbi. Colisão com a Via Láctea Estudiosos e cientistas conseguiram prever, através de uma série de cálculos, que a nossa via Láctea e Andrômeda estão se aproximando e colidirão. Teoricamente, o encontro aconteceria em cerca de 4 bilhões de anos, nesta época, provavelmente, a vida na Terra nem exista mais da forma como a conhecemos. Andrômeda consumiu várias galáxias menores, provavelmente nos últimos bilhões de anos, com sobras em contas. Os danos que tal colisão causaria são mínimos, e isso se deve ao fato dos espaços entre os astros serem muito grandes, reduzindo drasticamente a chance de colisões, o que também explica o fato de o sistema solar raramente entrar em contato com algum outro corpo celeste ao passar pelas nuvens mais densas da Via Láctea. Como visualizar a galáxia de Andrômeda? A galáxia de Andrômeda está nos estados mais ao norte e a observação poderá iniciar mais cedo, lá pelas duas horas da madrugada. Em outubro há melhores condições de observação e Andrômeda poderá ser avistada a partir da meia-noite nos estados do sul e mais cedo nos estados mais ao norte do país. Há olho no a galáxia de Andrômeda difere das demais estrelas, pois aparece como um pequeno burrão. No próximo episódio, chegou a vez de falarmos dos planetas rochosos não só os do nosso sistema solar, mas também alguns planetas com características únicas já descobertos em outras galáxias. Venha conosco desbravar o universo. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.